Agora pronto, agora o YouTube começou a me indicar outros vídeos desse mesmo brother aqui, esse aqui chamou a minha atenção, o drama dos metaleiros, não é grande, vamos assistir, o último da liberdade foi puro entretenimento, vamos lá. Vocês são metaleiros modernos, né? Não, não é metaleiro, é headbanger. O pessoal fala, eu sou back metal, sou white metal, sou trash metal, eu não, eu sou headbanger, eu cuido tudo o que envolve metal, eu gosto de tudo. É sobre rock, você gosta de rock? Rock e roll, rock e roll, sou sambista, curto rap, curto de tudo. E o senhor faz o que da vida? Eu trabalho com reciclagem, fiz inscrição pra guerra, tô esperando não chegar a minha hora pra ir, que eu sou militar também do exército, certo? E você faz o que da vida? No momento eu tô sem fazer porra nenhuma. Tá quantos dias nessa? Muitos. Você costuma ouvir em disco de vinil? Não, de vinil eu sem chance. O meu quer é, não tenho casa própria, então é, vou andar com... Como que um cara que não tem casa própria ouve o seu metal? Internet, qual que é? Não tem casa própria, mas tem o celular ali. Aqui ó, tá aqui no saco. Tipo assim, tem muita desinformação hoje, Instagram, TikTok, tem desinformação... Como tem hoje ainda, achando que a gente é ignorante e coisa e tal, eu falo inglês, falo alemão e tal, e o pessoal vê a gente, se tudo assim que é minha coitada, para tatuagem, acha que a gente é um ignorante, um burro. E eu fiz ali mais de 2.500 livros na minha vida, pouca coisa que um brasileiro fez, nem... Caralho, mano, só parece uns caras sinistros, né, mano? Caralho, 2.500 livros, fi, tá foda? Cê é doido, mano. Eu, que tá no Guinness, no Brasil, já liu tanto livro como eu, só que eu nunca li pra competir, eu li de prazer. O que seria uma desinformação sobre o movimento do metal? Falaram sobre banda zoada, banda com ideologia errada, passam, tipo assim, informação de que é coisa satanista, que é coisa nazista, essas coisas assim. É, tipo assim, por exemplo, tem muita banda nazi que muito pessoal passa pano, passa pano pra caralho. Aí, tipo assim, a gente que não aceita essas coisas, cobra, aí a gente é os metaleiros chatos, tá ligado? Fazer manchete sobre banda nazi, tá ligado? Fazer banda normal assim, só faz som, tranquila, não dá engajamento, não tem nenhum choque. Aí pega uma banda nazi, joga lá, tá ligado? Faz manchete, faz escândalo em cima, como se fosse tático, como se fosse um estereótipo, tá ligado? A maior parte das meninas do metal tem borderline, vocês concordam comigo? É, realmente. Olha só, olha a cor que bonita. Vamos lá. Dá o feedback aí, com sinceridade. É uma baita de uma ipa, hein? Quando você tá fazendo uma cerveja, você é o observador. Então tudo que você observar e querer que faça na cerveja vai acontecer. Se você quer que ela fique com boa qualidade, ela vai ficar. É maravilhoso. A ressonância magnética... Ah, a gente transmite uma energia pra cerveja. É natural de cada ser humano. Então se eu, por exemplo, você produz essa cerveja, ela fica de um jeito. Se eu produzir ela, ela vai ficar de outro jeito. De outro jeito, mesmo comprando os mesmos insumos. Perde do amor que você põe nela, a sua energia. Um brinde à troca de energia. Me diz uma... Fala. Filosofia da cerveja, ressonância magnética do ser humano, né? Fala dele. Uma coisa. Por que que metaleiro bebe pra caralho? Pra esquecer um pouco da vida. Pra esquecer um pouco dos problemas. Eu acho que porque o roqueiro gosta de curtir a música com uma brisinha na cabeça, né? Com uma coisa a mais, né? Sem preocupação, né? Sem preocupação. Porque é uma cerveja de boa qualidade. Não só a minha, como cervejas artesanais, né? Feitas com... É foda, mano. É foda, mano. Esses malucos fode com a gente, velho. Fode com a gente de um jeito, mano. Puta merda. Um barril de cerveja, a pessoa coloca a cerveja no barril e coloca o CO2, né? É uma cerveja artesanal também maravilhosa, né? Entendi. E geralmente é essa cerveja que os roqueiros bebem, né? Sua muito, transpira, precisa se hidratar. Você não vai tomar a água que você nem ferruja, né? Aí não tem como, né? Tomar uma cervejinha assim porque não é um destilado que deixa já a cabeça torta de uma vez. E pode ir tomando. Vai no banheiro, já desopilou, já toma de novo. Um litro de cerveja é uma coisa, um litro de uísque é outra, né? É, não tem nada a ver, né? O pessoal fica alterado lá. Por isso que a gente não pode mais dirigir bebendo porque sempre tem um Zé Goiaba que fez uma bosta. Então, os metalheiros sofrem mais que os outros? Não, todo mundo sofre igual, cara. Todo mundo sofre igual. Só que a gente, assim, a gente põe aquela sufrimenosa, que nem você tá no sufrimenosa. Não tem rico que paga 10 mil de terapia? Tem. Terapia? É. Nós não. Você liga um heavy metal, um rock pesado, ali você tira aquela energia ruim que tá em você no metal ali. E quando você tá apaixonado, é uma música lenta. Como é que funciona um fuzil? O fuzil é o seguinte, são 20 munição. Enquanto ele tá aqui... Caralho, o maluco achou o Zé... Achou baguncinha, mano. Achou baguncinha na galeria do rock, mano. Tá porra. Gente, você tem que colocar outro. Se esfriar, tem que fazer manutenção nele. Se eu te der um fuzil agora, você consegue desmontar ele, montar ele? Montar e desmontar. Só que a coisa militar é tudo segredo. Você falou que você mandou a sua inscrição pra guerra. Pra qual lado você vai lutar nessa guerra? Aonde mandar, eu vou. Sou brasileiro. Você tem algum hino do exército que você poderia cantar pra gente? Quando eu vi a infantaria descendo num rapel, eu perguntei, ai, pro coronel, ai, sem infantaria, veio do céu. Ele não teve resposta para mim. Uma coisa que eu percebi aqui é que parece que hoje em dia tem um fenômeno que acontece que a galera fala assim, hoje eu vou me vestir de rock, bota uma camisa do Nirvana, uma calça preta. Vamos dar a sua pergunta. Vamos dar tudo o que você está falando agora. Essa merda aqui, eu conheço diz de 86, 85, mais ou menos, que eu venho de Piracicaba pra cá, todo fim de semana, comprar diz, fita cassete na época, no caso, que era difícil. Eu falo pra você, isso aqui é uma galeria do rock. Hoje é galeria da moda. É quem tem dinheiro frequenta aqui. Uma camisa de rock que você vai comprar é 80, 100 reais. Antigamente não, antigamente era pra nós. Mas hoje quem frequenta é boy. Contorno de 200 conto, 500 conto, uma calça de 500 conto. Agora eu vou te falar que ele mandou a tru, tá? Agora ele ablou. Não, agora ele ablou, mano. Agora ele ablou mesmo, falou a tru, tá? Eu lembro disso aí, cara. Eu lembro que há muitos anos atrás que a gente via na galeria do rock, tinha uns bagulho, mano, era pro rock and roll mesmo, tá ligado? Era porra. Não, na época que o... Mano, eu não sei que dia desse que eu vi um all-star. O all-star era um tênis, um sapato, um all-star. Meu irmão, o bagulho tava, sei lá, 500 conto. O all-star, falei, que porra é essa, mano? Na minha época o all-star era digno do roqueiro, mano. Era 20 conto o all-star e durava pra sempre, tá ligado? Tu comprava o all-star, meu irmão, ele derretia no teu pé pra todo sempre, tá ligado? Era 20 conto. Porra, 500 reais no all-star, mano. Porra de um... Caralho, meu irmão, falei, não é possível, mano. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? O que que tá acontecendo, cara? Com o all-star que ele tá nesse preço não faz o mínimo sentido. O all-star é mais caro que um adidas, cara. Que porra é essa, mano? Então, porra, mudou muito, cara. Esse bagulho de roqueiro ficou muito glamuroso mesmo. O maluco ablou, ablou. Uma camiseta de 100 reais. Pai fala assim, sou Harry Neto, curto Harry Neto. Me parou. Não, nós somos metal. Nós somos metal. Aqui é metal. Galeria do rock hoje em dia é a resistência do rock no Brasil? Já foi. Já foi. Não é mais. Mas em que sentido? Você diria que hoje em dia é mais uma coisa comercial e menos tradicional? Totalmente comercial. Cara, não, assim. Mas vou te falar, o que eu gosto na galeria do rock, quando eu vou na galeria do rock, o que eu gosto é isso aqui que a gente tá vendo aqui, mano. Tu vê umas figuras, mano. Olha esse cara como ele tá tranquilo, velho. Ele tá tranquilo, mano. Ele tá conversando tranquilo. Tá ligado? O olho preto, a cara toda tatuada e foda-se. Tá ligado? Eu acho maneiro. Mano, tu vê uns penteados, mano. Porque na galeria do rock, na parte de baixo, tem uma área. A parte de baixo é quase toda de cabeleireiro afro. Meu irmão, tu vê uns penteados, mano. Porra, parece que tu tá em outro mundo, velho. E todo mundo tranquilão, mano. Tranquilaço. Tá ligado? Parece que você tá num cyberpunk da vida assim, só sem a parte robótica. Sem a galera cheia de partes mecânicas. Mas é tipo, no cyberpunk, todo mundo ali, mano. Convivendo como se nada tivesse acontecendo. Tá ligado? Eu acho isso maneirado, mano. Maneirado. Eu venho aqui desde 95, 94. E mudou muito. Qualquer pessoa que veio naquela época e vai vir aí hoje, vai olhar e falar assim, cara, o que aconteceu com isso aqui? Não tem mais essa coisa de tantas lojas de vinil. Eu acho que só tem umas duas ou três lojas de vinil. Ainda tem a Multilation, que é muito boa, que é tradicional. e mais algumas outras lojas lá também. Mas antigamente era a Galeria do Rock, porque tinha muita loja de rock. Agora tem tatuagem, que tem a ver, é semelhante, mas tem muita loja de tênis. Tem a loja da NBA. O Terry ali é praticamente só de tênis. Você acha que se... É isso aqui é bem próximo da Liberdade, inclusive, Clamates. Bem próximo. Bem próximo. Ali. A Liberdade fica logo ali. Isso aqui. O lugar é tipo uma resistência do rock hoje em dia. Desde 88 eu frequento aqui. Já foi melhor. O que que era melhor antes? Era mais raiz, hein? Mais pessoal do rock mesmo, que gostava. Não tinha muito buzzer, muito modinha. Essa onda de buzzer começou quando? Foi ali na época do Restart? Também. Na época do Emory? Isso. Só abaixo, a minha coluna tá uma merda aqui. O que você entende como Galeria do Rock? A Galeria do Rock é aqui fora, porque lá dentro a gente não tem acesso. E minha luta é contra as pessoas que tá em situação de rua, porque todo mundo que tá em situação... Contra as pessoas? Não, a favor. Tudo tem que ter fé. Ó, que é assim. O caminho é assim. Tá vendo essa moto aqui? Eu tô querendo comprar uma moto dessa. Eu tenho que ter fé pra comprar essa moto. Tudo é sua energia. Essa, no caso, é da polícia, mas... Você veio aqui pra andar a rolê de skate? É. Essa aí, melhor não. Melhor deixa. Essa aí, essa aí não mexe não. Deixa que essa... É, hoje foi mais pra isso mesmo, que é fim de semana. E esse papo que skatista é tudo vagabundo, você concorda? Concordo. Mas numerando, compra! Dá a polícia? Já cortou! Cortou ali, já... Pode subir os créditos. Sobe os créditos aí que já acabou. Sinceridade máxima. Dá a polícia. Dá a polícia, tem leilão da polícia. Vem adesivada também? Nós compra, nós pinta. Então tudo você tem que ter fé. Pro cara que não sabe o que é o bate-cabeça, pode dar um contexto pra gente? É, o bate-cabeça é um contexto assim, de você curtir uma música, fazendo um movimento assim, ó. Esse é o bate-cabeça. Meu irmão, você sabe a Chapecó? Então eu mando até um salve pra essa do Chapecó, que eu recebi o recado, que eles querem me conhecer. Funciona o seguinte, tudo tem que ter fé. O pessoal, o jogador da Chapecó, esse, ele não foi morto. Ele foi, sabe o quê? Servado, porque eles são tudo cristão. É igual a Marília Mendonça, ela não foi morta. A Marília Mendonça... O que foi? Você tá dizendo que foi um sacrifício? Não, a Marília Mendonça, ela foi servada, porque antes de ela ser cantora famosa, ela foi cristão. O que significa servado? Servado é que Deus manda tirar da terra. Mas ele manda porque ele quer lá? Porque quer lá, porque ela tá enxergando muitas pessoas aqui na terra. Mestre Cata, foi presbítero na igreja, foi servado também. A única que tá aqui, ainda fazendo a orça no mundo, sabe quem que é? A Carla Pérez. Porque a Carla Pérez, ela foi, sabe o quê? Ela foi da Universal, também vai ser servada, mas... Caralho, é foda, mano. É muito difícil de tancar, mano. Não, o que mais me impressionou... Esse cara aqui é um gênio, mano. Como que ele tanca, mano? Como que ele tanca essa porra, velho? É intancável, mano. Como que ele... O mais foda é o entrevistador, mano. Ele fica serinho, mano. Ele fica serinho. É intancável. Não tem como... O quê? Ela foi da Universal. Também vai ser servada, mas... Mas o que você acha que Deus fez com o... Ah, então foi um castigo. Ele tira. Os Momona. Crente... Não, mas ele fica segurando. Mas ele... Não, eu vejo... Ele... Eu sei que ele tá lutando. Eu te entendo, cara. Eu entendo que você tá lutando por dentro aqui. Mas ele segura bem pra caralho, meu irmão. Porra. Também. Deus deixa. Lembra da história dos Momona? Mina. Asa mina. Deus servou também. Mas o problema é o cara ser evangélico, então? É evangélico e depois ir pro mundo. É que nem eu. Qualquer momento eu posso ser servado. Meu pai é pastor, vi. Fui criado dentro da igreja também. Só que eu tenho que ir em biúna. Porque é o seguinte. Tudo é... Servado. Eu não vou conseguir esquecer disso nunca mais, cara. Eu não vou conseguir esquecer nunca mais, mano. Servado. Vocês vão ter tudo servado, mano. Já era. Permissão de Deus. Sobre a expressão rock e farofa. O que vocês entendem por isso? O rock, o metal, tudo isso que vem das antigas tem um propósito pra fazer. Tem um propósito de rebeldia, de querer falar alguma coisa. Tem uma coisa atrás disso. As bandas farofas são as bandas que estão aí pra ganhar dinheiro. Então fala de letras que não tem nada a ver. Ou então letras mais... Letras que agradem as pessoas, que falam o que elas querem. Ele tá aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Ele tá só espreitando, filho. Ele não foi embora, não. Olha ele aqui, ó. Eu vi. Vou dar um exemplo metálica mesmo. Eu adoro metálica. Mas você vê, antigamente era trash. Aí eles viraram farofa. É um Saint Schanger? É. É um bom exemplo. Eles viraram farofa, se arrependeram e aí voltaram. Um álbum do metálica que é o Saint Schanger. Queria saber a sua opinião sobre esse álbum. Olha, eu lembro desse álbum. Se eu não me engano, tinha um punch, né? É. Um punch. Na época, como eu sou fã do metálica, eu não gostei muito. Mas acabei gostando depois das músicas. Achei legal. Foi uma mudança do metálica e depois eles... O entendimento com o tempo é metálica. E aí vai fundo no metálica, que é isso aí. Qual é o teu álbum preferido do metálica? Saint Schanger. Se eu tenho uma conversa com a sua mãe, cara. A sua mãe é viva ainda? É. Me dá o telefone dela. Se eu tenho uma conversa... Porque você provavelmente na infância, você escapou de alguma surra... Que fez essa diferença. Eu acho que ele veio surra demais. Não, 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 não. Você levou surra de menos. Você falou uma bobagem dessa. Você levou surra de menos. Você apanhou pouco. Como é o nome da sua mãe? Sibeli. Nossa, Sibeli. A senhora, num determinado momento da educação do Caio, a senhora pensou em dar uma chinelada nele. Mas a senhora segurou, falou, não, cara, eu não vou fazer isso. Porque talvez vá traumatizar o menino. Olha o que aconteceu. Ai, ai. Vocês são metaleiros modernos, né? Muito bom, velho. Muito bom, mano. Não, eu também acho esse cara chatão também. Eu só deixei porque tava no finalzinho do vídeo. Aí, vamos lá, mas... Eu tô ligado dele. Ele é chatão pra caralho mesmo. Ai, ai. Bom demais, cara. Pô, o material desse cara é ouro, hein, mané? Esse maluco aqui tem um material que é ouro, hein, cara? Eu acho que tem mais, hein? Tem mais, hein, cara? Brabo, mané. Brabo. Esse aqui é o puro suco do entretenimento, mané. Não tem nem o que falar. É só contemplar, né? Basicamente.